Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal, eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar do Clipchamp, o editor de vídeos da Microsoft, que é muito legal. Nesse vídeo eu vou falar sobre como importar áudio para o Clipchamp, é muito interessante, muito parecido com uma importação de mídia também e eu vou dar algumas dicas bem interessantes. Fica até o fim do vídeo, vai na descrição para ter acesso a playlist desse assunto, nosso site, cursos, planilhas, downloads, modelos que a gente oferece grátis e bora para a tela. Como assim importar áudio no Clipchamp? Nem sempre o seu vídeo está com áudio. Muitas vezes a gente faz um projeto que precisa de trilha sonora e você não tem o áudio embutido no vídeo necessariamente, não é assim? Então muitas vezes você precisa buscar algum tipo de som, efeito sonoro e eu vou mostrar como fazer isso. Antes de importar o áudio, que é o nosso assunto, eu preciso dizer que nós temos áudio aqui no Clipchamp, isso aqui é muito legal, mas tem alguns cuidados, eu já caí em umas armadilhas aqui no Clipchamp. Quando você escolhe essa guia aqui, música SFX, é muito legal, porque o Clipchamp oferece várias músicas e efeitos sonoros. Perceba que você pode filtrar isso aqui na parte de cima, eu tenho tudo, tenho apenas músicas e tenho os efeitos sonoros, isso é bem legal. Vamos supor que eu quero essa aqui grátis, vou mostrar para você, está vendo? Somewhere in the mountains. Então eu quero esse som aqui, eu posso fazer um preview, testar o som, ouvir aqui no fone e posso mandar para a minha timeline. Então basta eu pressionar aqui o mais, está vendo o sinal de mais? Pressiono, ele vai automaticamente para a minha timeline. Então é muito fácil, o áudio entra abaixo do vídeo sempre, tem um local certo ali do áudio, e aí você poderia cortar onde você não precisa mais do áudio, pressiona o S aí duas vezes, você pode cortar tranquilamente. Isso significa que eu tenho o áudio acoplado ao meu projeto, ao meu vídeo principal. Eu posso cortar todo o vídeo para depois pôr o áudio, é recomendado para você não fazer cortes no áudio, isso é uma dica importante, ou você pode cortar o vídeo junto com o áudio, vai depender da necessidade do seu projeto. Uma coisa interessante que vale a pena comentar, para o áudio interno e o áudio externo que eu vou mostrar daqui a pouco, que você pode selecionar, eu tenho aqui alguns recursos importantes. Por exemplo, eu tenho aqui áudio, quando eu quero mudar o volume, ele vem aqui no meio, que é exatamente o volume original, mas você pode aumentar um pouco, inclusive duplicar a potência do som, e você pode também baixar um pouco o volume, isso aqui é muito utilizado, porque em alguns projetos você quer simplesmente uma música ambiente, suave, por trás, bem baixinho. E aí você vai mudar aqui, pressionar o áudio aqui, e mudar o volume aqui conforme a necessidade, isso serve para os áudios importados também, tá bom? Qual que é a observação importante aqui quando você utiliza a biblioteca do VideoScribe? Eu já fiz vídeo utilizando a música aqui do VideoScribe, e dá problema lá nos direitos autorais do YouTube, olha que problemão, imagina tomar um strike no YouTube, porque você utilizou uma música sem a permissão dos direitos autorais. Isso é um grande problema para mim, porque eu entendo que se o Clipchamp liberou o áudio aqui, é porque ele pode ser utilizado, então está acontecendo algum defeito aí no processo, que os áudios estão sendo barrados no YouTube, então muita atenção com isso, tá? Vamos agora buscar o áudio externo, vem aqui em Mídia, depois eu pressiono esse botão, ó, Importar Mídia. Nesse caso eu tenho já umas pastas de áudio, então eu vou procurar aqui, ó, no minha pasta, Áudio. E aqui tranquilo, ó, tem uma seleção de áudios, posso buscar os áudios em MP3 tranquilamente. Vou escolher alguma que eu gosto bastante, por exemplo, Inspired, e aí eu vou carregar aqui, ó, vou trazer esse áudio para a minha galeria de mídia. Por que galeria de mídia? Quando você traz uma nova mídia, ele não vem direto para a sua timeline. O programa separa essa mídia aqui na galeria de mídia, ó, aí quando você quer utilizar, basta arrastar para a sua timeline. Como eu tenho um áudio externo, eu vou apagar aquele que eu trouxe do Clipchamp, e vou buscar Inspired da banda Nefx, que é bem legal, inclusive, ó. Então eu vou cortar aqui, pressiono o S, ó, aí eu fiz um corte, tá vendo? Vai funcionar tranquilamente. Posso pressionar o Home, agora eu vou executar para você ver como fica. Então eu importei um áudio e encaixei aqui no meu projeto. Como eu disse antes, você pode selecionar esse áudio, vir aqui nessa opção, áudio, para gerenciar o volume, né? Como o padrão ele fica aqui no meio, você pode criar, aumentar um pouco, se o som estiver baixo, e pode também colocar de fundo, né? Baixar um pouco a força desse som, para ele ficar só de fundo ali no seu projeto. Muitas vezes a gente coloca o áudio desse jeito. Então esse é o nosso vídeo de hoje, como importar áudio no Clipchamp. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.